Desde que eu estou realizando um sonho, porque sempre que eu assistia a entrega do Roquete Pinto, eu ficava pensando, meu Deus, será que algum dia eu vou receber esse troféu? Eu acho que todo troféu é muito importante na vida de um artista, não só do artista, como todas as pessoas, né, Blota? Mas o Roquete Pinto é muito especial, porque, além da sua tradição, a sua seriedade na escolha das pessoas, isso é muito importante. E eu aqui representando a música popular brasileira, eu estou muito feliz, estou com um sonho realizado. E eu ofereço esse troféu a todos os meus colegas, a todas as pessoas que lutam, que batalham pela música popular brasileira, os compositores, enfim, os músicos, todas as pessoas.